Música Eu sou o professor Hertz Wendel, vice-diretor da editora UFPR e este é o último de uma série de cinco programas da nova temporada do Quarta Capa, uma produção da UFPR TV e editora UFPR. Com o programa de hoje, fechamos um ciclo de conversas sobre a pesquisa e a produção editorial acadêmicas e o universo da literatura. Hoje vamos abordar a obra do poeta e filósofo espanhol Miguel de Unamuno, autor do livro Como se Faz, uma novela, escrito em 1927. A tradução foi publicada pela editora UFPR em 2017. Está presente em nosso estúdio o professor Lucas Lazarete. Lucas é graduado em Direito e tem mestrado em Filosofia pela PUC e atualmente é doutorando também em Filosofia pela PUC. É com ele que nós vamos conversar sobre o Unamuno e é ele que sabe tudo do Unamuno. Lucas, prazer em ter você aqui com a gente. Prazer, Dr. Manuel, obrigado pelo convite. Antes de começar o programa, você estava comentando que teve um processo, essa versão do livro de 1927, na verdade, ele tem toda uma história antes. Conta pra gente um pouquinho. Na verdade, o que acontece, a tradução que eu trabalhei foi sobre a edição de 1927, mas a escrita desse livro começa a ser elaborada em 1924, quando o Unamuno se encontra em Paris. E ele recebe o convite de um crítico literário francês, que é o Jean Cassou, pra publicar uma espécie de um ensaio numa revista. E o Unamuno começa a trabalhar, quando termina esse ensaio, que seria a primeira versão do Como Se Faz Uma Novela, entrega o ensaio ao Jean Cassou, que publica na revista. Dois anos depois, isso em 1925, dois anos depois o Unamuno volta, como na fronteira com a Espanha, e recebe o convite de uma editorial de Buenos Aires pra publicar. Só que quando ele pede ao Jean Cassou o texto original, ele já não tinha mais. Só tinha o texto publicado com a tradução em francês. Então, o Unamuno se dedica, fala, não, tudo não tem problema. Eu vou traduzir, eu gosto dessa tarefa, eu vou traduzir e vou acrescentar agora outros elementos. Então, o texto que tinha uma introdução do Jean Cassou sobre o Unamuno, agora conta com uma resposta do próprio Unamuno a essa introdução. E mais uma série de elementos que ele vai inserindo no próprio corpo do texto e no final, que dá a edição de 1927, que é a que a gente tem na mão. Ela não sai na Espanha até a década de 70, se eu não me engano. O Unamuno tinha saído apenas na Argentina, veja só. O Unamuno é um escritor espanhol, mas o livro tinha saído na Argentina, porque a Espanha passava por uma época ditatorial. Enfim, toda a história da edição é essa. Quando a gente pensa em literatura espanhola, Lucas, sempre vem na nossa cabeça, claro, Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, Pedro Calderon de la Barca, entre outros. Agora, todos eles são autores bastante conhecidos. Quem foi Miguel de Unamuno e qual o seu lugar nesse panteão da literatura espanhola? Bom, de fato, Miguel de Unamuno é uma dessas figuras incríveis que é escondidas, que não aparecem na tradição brasileira. Na introdução aqui no prefácio, eu até comento isso, não há uma verdadeira razão de por que isso aconteceu, porque a gente acabou elegendo mais autores franceses, ingleses, norte-americanos, enfim. O Unamuno nasce em 1864, no País Basco, então já tem toda uma característica aqui, ele fala, Basco, ele traz essa cultura com ele e começa a produzir, então, no final do século XIX. Numa Espanha que ainda é muito arcaica, vamos dizer assim, feudal até em algumas regiões, mas que já começa a esboçar um certo modernismo. Esse modernismo aparece em algumas obras do Unamuno já no final do século XIX e começo do século XX. E, precisamente, em 1902, o Unamuno publica uma novela chamada Amor e Pedagogia, e é esse também o ano em que outros autores espanhóis muito importantes vão publicar certos livros. Então, Ramon Maria de Valiclan, Pio Baroja, A Sorin, todos publicam novelas nesse ano e ficam conhecidos como Geração de 98. Isso seria como que o primeiro movimento modernista da Espanha, porque se você acompanha, por exemplo, esses textos, essas novelas, a produção de teatro desses autores, de poesia, você vê que ali tem uma tentativa de ruptura com a tradição, com a tradição, seja ela realista, seja ela romântica. E o Unamuno, como o convite para que ele publicasse em Buenos Aires é um signo disso, era um dos maiores, o mais conhecido escritor espanhol da época, era muito famoso, era um poeta reconhecido, era um filósofo reconhecido, e, na vida civil espanhola, tinha ocupado uma função muito importante, que era ter sido reitor da Universidade de Salamanca. Foi professor de grego e filologia e foi reitor da Universidade de Salamanca. Duas vezes, a primeira vez na década de 10 e 20, e aí ele é afastado, quando ele é exilado, pela ditadura do Primo de Ribeira, e depois, quando ele volta, ele ocupa de novo essa função e aí ele não é exilado, ele é afastado e logo depois morre pelo que seria a ditadura do Franco, que é a guerra civil espanhola da época, estava acontecendo e o Unamuno enfrentou já um senhorzinho, já velhinho, enfrentou o Franco, enfrentou cara a cara, inclusive, foi destituído da reitoria, do cargo de reitor e vem a falecer logo depois. Conta um pouquinho para a gente, como é que foi esse embate do Unamuno com o Franco? Esse é um episódio bastante conhecido na Espanha, ou no mundo hispânico. O Unamuno era reitor de Salamanca, e Salamanca é talvez a universidade mais tradicional da Espanha, uma das mais antigas do mundo. E aí o Unamuno estava como reitor, e tem toda uma tradição quanto a ocupar a cadeira do reitor, quer dizer, nem o rei deveria ocupar sem pedir licença, tem toda uma questão ritualística aqui. E o Franco vem e toma essa posição, vai e ocupa a cadeira do reitor, onde está o auditório e tal. E o ministro da Educação do Franco faz um discurso contra a educação, o que é uma coisa absolutamente agônica, o Unamuno chamaria de agônica, uma luta de contradições. E depois do discurso contra a educação, grita, viva a morte, viva a morte. Não, é uma coisa assim. E o Unamuno quer alguém não muito alto, com uma voz até um pouco fina, pelo que a gente tem de gravações e tudo, do alto, assim, olhando para baixo, ao Franco, olhando direto ao Franco, que está ali sentado, faz um discurso pela vida, pela educação, pelo respeito às traduções humanísticas e uma série de questões, e termina aquilo e sai, e vai para a casa dele, que era a casa de reitor. Ao que tudo indica, aqui já fica no âmbito da especulação, é que o Franco queria matar ele, queria que matasse. Só que a mulher do Franco parece que viu que não era uma boa ideia, e aí recomendou a não fazê-lo. Então, ele foi destituído do cargo e vem a falecer logo depois. Mas o que é pertinente mencionar é que ele foi um dos poucos que pôde fazer isso, dizendo a cara do Franco, dizendo a cara de um ditador. Falar uma verdade para ele, que todo mundo queria dizer. Sem ser um bobo, não, porque normalmente é o bobo que ocupa esse lugar de falar algo para o rei. Olha só, a gente vai pesquisando sobre a vida do Namurno, a gente vê que ele foi romancista, poeta, novelista, dramaturgo, filósofo, ensaísta. Todos esses papéis, essas experiências, pela tua pesquisa, a gente pode falar que elas tiveram alguma influência na obra dele? Você tem algum livro que ele seja mais dramático, mais voltado para a filosofia? Ou a gente pode falar que ele é tudo uma mescla de toda essa coisa multifacetada da formação dele, da experiência dele? O que me interessou no começo, quer dizer, a minha pesquisa em filosofia é com o Soren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, que também tem essa característica, mesclar gêneros, brincar com eles. E o que me interessou no começo no Namuno foi justamente isso. Você pode ler um poema e ver que ali existe uma temática filosófica, teológica, enfim, do campo. você pode ler um livro como Niebla, por exemplo, Névoa, não? Foi traduzido aqui no Brasil e perceber que ali nessa novela, nesse romance, de repente o personagem está vivendo questões existenciais e pede, percebe que ele é um personagem e num certo momento pede ao autor do Namuno, por favor, não me mate, eu quero viver. Ele se direciona, quebra o que seria essa barreira. E você tem ensaios que seriam mais filosóficos, como a agonia do cristianismo ou do sentimento trágico da vida, que, no entanto, você vai ver elementos de poesia, traços novelísticos, ensaio no meio, isso tudo está acontecendo simultaneamente. Então, até há uma divisão de peças do Namuno, de poemas do Namuno, mas, rigorosamente, o que você percebe quando se aproxima da obra é que ele está jogando com isso de uma forma progressivamente mais intensa, quer dizer, se percebe isso ao longo da obra, que ele vai passando por um período de jogo cada vez mais intenso. Esse livro específico me parece aonde o jogo chega a um ponto assim, extremo. É muito difícil você definir. A gente fala isso é um ensaio, isso é uma novela, isso é uma autobiografia, é um comentário político, o que é? Bom, é tudo isso. E você trabalhar com uma obra dele com os alunos em sala de aula, eu acho que é interessante porque tem esse aspecto que ele pode ser utilizado a partir desse olhar multifacetado mesmo. O interessante, tem duas coisas, uma que você, para trabalhar com ele, com os alunos, você pode ir tanto por um lado da tradição espanhola, então, se você está trabalhando a literatura espanhola, isso é interessante, não? Eu, no meu caso, sempre foi mais com a filosofia, então, inserir o Namuno numa perspectiva existencialista, ainda que esse lista, como se fosse uma escola, é um pouco complicado, mas eu colocava ele ali. E aí, sério, você consegue fazer como que segmentações. O que eu nunca tive oportunidade ainda de fazer, eu gostaria, era dar um curso justamente pegando isso, mostrando, porque se a gente fala hoje de uma espécie de pós-modernismo, não é? Uma literatura, uma literatura que não tem gênero, que explode com gêneros, que tenta se livrar, não, Beckett, aqui no Brasil, a Hilda Hilsch faz isso com certos textos, você vê que isso já no começo do século XX tinha autores que faziam, que o Namuno, por exemplo, estava fazendo isso. E seria interessante comparar, poder ver o que tem ali, de que maneira é feita essa implosão ou explosão do gênero e com que finalidade, não? Sim. Porque o que ele quer atingir com isso? Ele só quer explodir por explodir ou não? Ele tenta atingir algo que não podia ser dito de outra maneira? De qualquer maneira, com o Namuno é possível se aprender muito, então. Porque alguém que no fazer cada gênero sabe muito bem o rigor, sabe compor um poema com todas as regras de rima, de métrica, de tudo, ele consegue fazer isso muito bem. Sabe compor uma novela com todas as regras e ao mesmo tempo ir subvertendo elas desde dentro. Isso, para um aluno, seria um bom aprendizado. Acredito que... Vamos a um rápido intervalo. Estamos falando com o Lucas Lazaretti. ele é especialista no poeta e filósofo espanhol Unamuno. E daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta, então, com o nosso programa conversando com o especialista Lucas Lazaretti, especialista em Miguel de Unamuno, um poeta e filósofo espanhol. Vamos ser um pouco filosóficos aproveitando a própria obra do Unamuno. No livro dele, Do Sentimento Trágico da Vida, o Unamuno afirma que é um homem de carne e osso e ele tem uma frase que é muito forte, que nasce, sofre e morre. Podemos afirmar, então, que nesse ponto o filósofo foi mais filosófico ainda? Como é que ele pode... Como podemos interpretar essa frase, essa ideia, esse conceito do Unamuno no livro dele? Como eu disse antes, o Unamuno tinha, na filosofia, uma predileção pelo que depois ficou conhecido como existencialismo. O Unamuno disse, chamava ao Kierkegaard, que é o primeiro filósofo a pôr o problema da existência humana tal que a gente conhece, chamava ele de irmão e aprendeu dinamarquês para poder ler as obras do Kierkeard, que não tinha tradução, que estão saindo em espanhol hoje só, para você ter uma ideia. Então, quando ele se põe a essa questão e quer trabalhar com a filosofia, com problemas filosóficos, é sempre desde um ponto de vista do problema da existência humana. E, no caso do Unamuno, perceber a existência humana como uma tragicidade, um sentimento trágico, porque o homem é isso, é concreto, então não é uma ideia de homem, não é uma confabulação, mas é sempre por essa pegada existencial, o homem concreto, o homem comum, que é de carne e osso, que nasce, sofre, não, a tragicidade de sua vida e morre. E por que morre, esse é o problema, por que morre, sofre, por que sabe que é finito e vai morrer, sofre. E o Unamuno, especificamente nesse livro, ele lida com isso, qual que é o sentimento trágico da vida? De que ele toma uma espécie de princípio do Spinoza, um outro filósofo, e fala que o ser quer continuar sendo, então nós queremos continuar vivendo. E a gente precisa criar coisas para dar conta dessa tragicidade própria da existência. Então a gente precisa criar a ideia de Deus, não é? Tem um poema dele que é famoso, que é, ele chama por esse Deus, assim, escuta-me, por favor, Deus, que eu mesmo inventei, que eu mesmo criei, porque se você não me escutar, eu estou perdido. Tem uma passagem, se não me engano, é nesse livro, em que o Unamuno fala que pior do que você ir para o inferno, pior do que qualquer dessas, porque pelo menos no inferno você continua, é você imaginar que depois você desaparece, é iniquilado, não tem nada. Isso é muito pior. E é isso que dá o tom trágico. Depois, isso é o que aparece nos personagens dele. Então os personagens das novelas, ou, por exemplo, El Otro, que é uma peça, o outro, uma peça de teatro, o personagem se enfrenta com esse mesmo problema. Ele tem que duplicar a si mesmo, fazer um outro de si, para de alguma forma continuar, porque se ele morre, se o outro não existe, acabou. Você está falando, estou aqui viajando, Lucas, olha só, mas viajando no bom sentido. Quando a gente fala viagem, parece que a gente não está entendendo, mas a gente vê aqui a profundidade da obra do Unamuno e o quanto que ele está, o quanto que ele está presente para poder até mesmo refletir os próprios, a nossa própria existência hoje e até esse momento político que nós vivemos também, uma série de coisas. Mas olha, ele é um autor de obras esparsas. Houve algum motivo para que isso acontecesse? Será que foi uma certa rebeldia, bem entre aspas, do Unamuno em relação àquilo que formou o pensamento dele, que é o racionalismo, o positivismo? Ele queria fugir do sistema, dessa linha de produção acadêmica, intelectual que nós vivemos hoje, por exemplo? Em certo sentido, veja, vamos lá, ele não é de todo um rebelde como alguns dos escritores da época foram. O Açorim, que é um outro escritor espanhol, tinha já uma existência mais rebelde, faleceu antes, enfim. O Ramon Maria de Waliclan chegou a perder um braço, tem fotos dele, é fantástico, a manga fica solta, porque tiveram vidas mais aventurosas. o Namuno, como eu disse, foi um professor, foi reitor, não de uma universidade, isso tudo dava nele um tom certo, um certo tom de legitimidade tradicional. Mas, ao mesmo tempo, isso que você mencionou é verdade, ele se bate com a tradição que ele recebe. Então, pela via da literatura, uma tradição que é realista ou que é romântica, ele se bate com isso. o primeiro livro que ele escreve, o primeiro romance, é Paz na Guerra, que tem ali alguns traços, quer dizer, recebe ainda uns traços do realismo e que depois já começa a mover-se à frente. em termos de formação intelectual, o que era muito forte, a gente sabe disso pelo lema que está na nossa bandeira, não é? Era o positivismo e o certo racionalismo, positivismo, só que veja, final do século XIX, isso, o positivismo, tudo havia acontecido muito antes. Então, ali estão os efeitos, não é? As consequências do positivismo, do racionalismo, o racionalismo, a la regue, o Kant, o que quer que seja, e o Unamuno, de fato, vai contra isso, começa a andar contra essa tendência. Mas não propor um absoluto irracionalismo ou um simples subjetivismo, o que quer que seja, mas propor uma volta a outras, a questões mais, não digo essenciais, mas talvez mais, mais passionais, mais existenciais. E aí, por exemplo, a quebra, uma das quebras que ele tem com o positivismo e com o racionalismo é através dessa novela que eu mencionei de 1902, Amor e Pedagogia, porque o personagem é criado, o personagem principal é criado pelo pai, que ele é uma espécie de boneco para ser o grande fenômeno positivista, a demonstração de que a educação positivista funciona. E, de repente, ele se apaixona, por uma menina. E aí, essa paixão tira, abala toda a estrutura positivista, que é uma forma muito sutil do Namuno dizer, veja, basta uma paixão, basta um amor, a gana, que no espanhol a gente também tem essa palavra, essa vontade tanto sexual quanto emotiva, sentimental, isso já desfaz com todo racionalismo, todo positivismo. Bem, nos anos 20, ele foi exilado, literalmente ilhado, nas Ilhas Canárias. E aí, eu fico me perguntando, então, para ter acontecido isso, terem feito isso com ele, qual é, de fato, naquele momento, a influência política e intelectual do Namuno na Espanha? Porque, assim, eu imagino que para você fazer uma coisa dessa, só com alguém que tem realmente uma influência muito grande, mas como que foi esse momento dele? O que é engraçado é porque, engraçado não, quer dizer, não há nada de engraçado nisso, que tem um duplo movimento aqui, se você prestar atenção. Quer dizer, se ele fosse um ninguém, mais que incomodasse, eles simplesmente matariam, não é? Que não tivesse tanta importância ou pelo menos a voz não fosse tão ouvida na sociedade, infelizmente, foi o que aconteceu com o Lorca, com o Garcia Lorca, que foi raptado, pego um dia e deram um tiro nele e acabou ali. Então, ele tinha, sim, essa posição. Mas, veja, por outro lado, não era forte o suficiente para que ele ficasse. Eles tinham que sair com ele, mas ele não podia ficar ali. Esse dado de neutralização, acho que agora a gente poderia encontrar uma equiparação bastante concreta no que a gente está vivendo aqui no Brasil. Você tem que calar essa voz, então você prende ela, mas, ao mesmo tempo, você não pode eliminá-la como um todo. Então, você faz de tudo para desconstruí-la. Foi o que levou o Namuno a ser exilado. Ele ficou pouco tempo ilhado, literalmente, depois ele logo vai a Paris. Mas, quer dizer, ele era reitor, ele publicava muitos ensaios, artigos, nos jornais, e era muitíssimo respeitado, não só na Espanha, mas também fora da Espanha. Então, ele passava, ele tinha uma espécie de imagem da Espanha para o mundo hispânico, por exemplo, para a Argentina, para o México. Então, isso tudo como que dimensionava a importância dele. Depois, depois da sua morte, o Namuno foi como que pasteurizado pelo próprio Franco, pela própria tradição ditatorial. E retirou-se do Namuno tudo isso que a gente mencionou aqui, toda essa contradição, essa luta agônica. E o Namuno ficou por muito tempo mesmo na Espanha como um senhor religioso, certo cheiro de hoste, alguma coisa. Entendo. O que não tinha... E depois ele vai ser recuperado. Alguns autores começam a voltar a ele com certos textos, a elogiar. A Maria Zambrano, que também estava exilada, escreve um texto sobre ele. e aí as coisas começam a encaminhar. Ele passou por um período de muita notoriedade, pasteurização e recuperação. Isso é uma coisa... Interessante. O livro Como se faz uma novela, ao contrário do que parece o título, não é um livro que ensina a escrever uma novela. Não. E tem uma nota de tradução que você apresenta que aborda essas nuances do título. O que você tem para falar para a gente? Se os leitores comprarem com a intenção de aprenderem como se fazer, como se escrever uma novela, não é isso, absolutamente. Porque o que acontece é que o Namuno começa a falar, bom, eu pensei em mostrar como se faz uma novela. Mas eu não tenho outra forma de fazê-lo se não mostrar como se faz uma novela. Então eu vou criar aqui uma novela. E ele cria um personagem, ele justifica porque ele escolhe o nome do personagem, ele cria um cenário, cria um problema, um argumento trágico ali e começa a colocar o personagem em ação. Que é um personagem que encontra nas margens do Rio Sena em Paris um livro e o livro diz quando você terminar de ler esse livro você vai morrer. E o personagem agora tem aquilo. Ele quer muito saber o final do livro, mas se ele souber ele morre. E o Unamuno vai fazendo isso e intercalando com comentários da vida política da Espanha, da vida política dele, com experiências do exílio, com recordações da infância, do país básico que ele tanto ama, comentários sobre a Bíblia, enfim, sobre uma série de coisas. E aí, num certo momento, ele fala, bom, você quer saber como faz a novela? Se faz com uma vida, com uma existência, vivendo. Como se faz uma novela? Fazendo. E eu estou aqui mostrando para vocês como é isso. Olha só. E, Lucas, qual foi o maior desafio da tradução do livro? O que eu tentei fazer com mais afinco foi manter uma certa dicção, embocadura do texto. Então, o Unamuno é alguém que conhece muito bem a linguagem. Como disse, fui professor de filologia, conhecia muitas línguas, era tradutor. e o que eu tentei manter o mais próximo possível foi essa linguagem. Tanto na estrutura da sentença, então, quando ele coloca vírgulas que não são convencionais mesmo no espanhol, eu fiz a tentativa de manter isso. Quando ele evoca certas palavras, então, ele cria conceitos, o conceito de nivola, que é por isso que eu não traduzi por romance, mas por novela, nivola, como seria uma espécie de novo conceito da novela, uma novela alterada, já sobre essa estrutura conceitual moderna, sem gênero, com uma explosão de gênero. Então, onde eu pude eu traduzir, onde não dava, eu mantive como nivola, e aí eu faço uma nota explicando. A maior dificuldade foi tentar manter isso, essa dicção própria do Namuno, que você não encontra em muitos autores. Perfeito. Lucas, vamos finalizar aqui, finalizamos a nossa entrevista, então, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa. E finalizamos, então, a temporada 2018 do programa Quarta Capa, e não esqueça de acessar a nossa página, editora, ufpr.br, conheça o nosso catálogo, sempre é tempo de leitura e de aumentar a biblioteca pessoal, e o livro aqui, Como se faz, uma novela tradução da obra do Miguel Namur, traduzida aqui pelo professor Lucas Lazaretti, está disponível lá no site da editora, só comprar e fazer essa leitura, entender esses nuances que nós falamos aqui. Então, até a próxima temporada e finalizamos o nosso programa hoje. E aí Legenda Adriana Zanotto